Faça o que quiser Pra ver o mundo desabar Não preciso ouvir seus pensamentos Tudo em volta diz que é o fim Vale o que quiser, mas não me esperem Pois dessa vez não vou tentar te convencer de nada Quero nadar nas ondas da felicidade Tenho o tronco forte de navegador Quero provar o mel da liberdade Tenho os pés descalços de pescador Você vai me encontrar numa esquina E vai me perguntar como eu estou Eu vou te dizer qualquer bobagem Já não preciso que você olhe por mim Você vai me assistir descendo a rua Eu já não tenho tempo a perder Meus olhos têm agora outras águas Já não preciso que você chore por mim Quero nadar nas ondas da felicidade Tenho o tronco forte de navegador Quero provar o mel da liberdade Tenho o tronco forte de navegador Tenho o tronco forte de navegador Tenho o tronco forte de navegador Tenho o tronco forte de navegador